Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Excelente, pessoal. Voltamos aqui mais um dia, hoje, terça-feira. Vamos falar aqui sobre um assunto que é um assunto que corrói a alma de muita gente, que é o assunto da inveja, assunto maximamente importante. Então, todo mundo chegando aí. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. Araceli, aí com a gente. Cel Regina, Vandina, Ana Beatriz, que bom, beleza, pessoal. Isadora, aí com a gente. Muito bem, muito bom, muito bom. Boa, Marcia. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Se vocês tiverem algumas dúvidas aí, vão deixando aí nos comentários, tá bom? Então, essa é a ideia. Vamos falar hoje sobre um fenômeno máximo. E, Lara, tudo bem? Pedroso, tudo bem? Também aí com a gente. Muito bom, pessoal. Muito bom. Então, esse é um fenômeno que corrói a alma de muita gente, né? Que é o fenômeno da inveja. E, diferente de outros vícios, né? De outras inclinações, é muito duro declarar inveja, né? Então, algumas pessoas até conseguem declarar com alguma graça, né? A preguiça, né? Então, a preguiça, às vezes, é tema até de piada, né? Então, as pessoas falam que são preguiçosas e acham até engraçadas. Às vezes, em rodas, né? De amigos e tal, sempre se faz graça, né? Do assunto da preguiça, quando as pessoas são preguiças. Às vezes, as pessoas que são muito brigonas, iradas também, né? O que pode ser, dependendo da situação, né? Pode ser um desvio também. Algumas pessoas vão se gabar disso, né? De que tem fibra e que são valentonas e tal. Às vezes, só uma falta de tempero, né? A pessoa não tem a temperança ali, né? Agora, a inveja, a inveja é um elemento, é uma inclinação da alma humana que as pessoas não conseguem declarar, né? As pessoas têm medo de declarar a inveja, né? E a inveja, ela corrói as relações humanas de um jeito muito daninho, né? Muito, muito malvado, né? Muito torpe. Ontem, eu estava assistindo, né? Estava ali vendo os stories, né? Da minha amiga Lara, né? E ela estava ali defendendo um assunto importante, né? Que é o assunto disso, né? De que, às vezes, as pessoas olham para os outros e pegam só aquilo. Às vezes, a pessoa, né? Eu estava falando ontem, né? Que, às vezes, ela recebe mensagens, recebe comentários de pessoas, né? Falando assim, ah, não, eu aprendi muito com uma pessoa, aprendi muito com um médico, né? Emagreci, mudei de vida, o cara é ótimo, o cara é muito bom, o cara é maravilhoso. Mas ele falou uma coisinha ali que me desagradou e eu já não quero, né? Mas eu já vou parar de seguir, ele é um idiota, completo, não sei o que, não sei o que. Esse elemento, né? Esse elemento de escrito, né? Ele tem um fundo, um fundo terrível que está na alma de muita gente, né? Que é esse elemento da inveja. Eu estava aqui, né? Vocês sabem que eu estou escrevendo o meu outro livro. E estava pegando uns textos antigos, etc., né? E estava pegando um texto de 2002, né? Do Olavo de Carvalho, que foi publicado no jornal O Globo, de 2002. No qual ele comenta ali um assunto muito interessante, que é o assunto do Big Brother Brasil, né? Acho que era a ocasião do Big Brother Brasil número 1. No qual quem venceu foi um sujeito que, a altura, né? A altura era um sujeito absolutamente... Era o tal do Kleber. Eu não acompanho o Big Brother, nunca acompanho o Big Brother. Eu estou descrevendo aqui o que estava no texto, né? E a vitória do Kleber era uma vitória que mais ou menos frustrou as pessoas. Não é que frustrou, é surpreendeu as pessoas. Por que o Kleber ganhou o tal do Big Brother Brasil? A altura, ele não tinha nenhum atributo, assim, né? Para que ele pudesse ter ganhado aquela competição, etc., etc. E um psicanalista, né? O Luiz Alberto Pi, fez uma descrição perfeita. Do fenômeno, né? Assim, segundo tal texto. Eu não assisti o Big Brother Brasil 1, nem o 2, nem o 3, nem nenhum. Mas o fato é que ele descreve o seguinte. Olha, o sujeito ganhou porque ele era irrelevante demais para causar inveja em alguém. Pode ser que seja um exagero. Eu não conheço o Kleber. Eu nem sei quem é Kleber Bambam, né? Eu não acompanho, não sei quem é. Hoje eu vi que ele tem um trabalho interessante. Ele é blogueiro fitness e deve ajudar muita gente. Mas a altura, né? A altura, realmente, era uma pessoa que não tinha atributos, né? Não tinha realizado nada da vida, não tinha nenhum papo interessante, não tinha nada. Mas o que o Luiz Alberto Pi, ele faz uma análise muito precisa da alma do brasileiro, que é esse assunto da inveja, né? Que é esse assunto da inveja. Então, quer dizer, o brasileiro, né? Com medo de colocar alguém, de colocar alguém de fato numa posição superior, de colocar alguém de fato numa posição de destaque, ele escolhe uma pessoa pela sua irrelevância, de tal modo que ele não pudesse ter, de tal modo que a gente não pudesse ter inveja do sujeito. O sujeito é tão irrelevante, o sujeito nunca fez nada, o sujeito nunca produziu nada, o sujeito não tem uma inteligência superior, o sujeito não tem um papo superior, o sujeito não é nem tão engraçado assim, o sujeito nem tem ideia de nenhuma. Então, é por isso mesmo que a gente vai escolhê-lo como modelo, para que a gente possa não ser oprimido pela superioridade dele, para que a gente possa tranquilamente conviver com a insignificância dele, de tal modo que ele não nos ameace, né? Que ele não nos ameace. O que que acontece? Acontece que se isso fosse uma realidade apenas nessas relações distantes, das relações do fã com o seu ídolo, da relação do crente com o seu pastor, bem, isso seria uma mediação da distância que traria poucas consequências práticas para a vida do sujeito. O problema é que isso, o problema é que isso contamina as relações próximas, contamina as relações próximas. Quantos casamentos a gente não vê sendo desfeitos por essa inveja que vai permeando as relações humanas? Olha que coisa terrível, né? Quer dizer, um sujeito, o marido inveja a mulher, a mulher inveja o marido, isso jamais é declarado, e na primeira escorregada um do outro, a pessoa já rejeita tudo aquilo que o outro tem, a pessoa já rejeita tudo aquilo que o outro tem. Esse movimento é o movimento próprio da inveja. Quer dizer, a pessoa está ali, vejam se vocês entendem o fenômeno que está por trás, o fenômeno psicológico, o fenômeno psíquico que está por trás da coisa. A pessoa está ali com um porrete atrás da porta, esperando o primeiro deslize do outro sujeito para poder ir lá e dar uma porretada na cabeça do outro. Como quem disse o seguinte, ah, eu agora espiei toda a minha inveja. Veja só, eu não tenho motivo para ter inveja dele, porque ele também erra. Eu não tenho motivo para ter inveja dele, porque ele é um vagabundo, ele é um miserável, ele tem defeitos. Olha, porra, mas que coisa surpreendente, hein? Ah, o outro tem defeito. Eu não sabia que o outro tinha defeito, eu achei que o outro fosse perfeito, né? Olha só, a gente sempre vai conviver com pessoas que têm defeitos, com pessoas que têm pensamentos equivocados, com pessoas que não estão absolutamente inseridos dentro da realidade. Mas isso é um fato, isso é óbvio. Se você quiser se relacionar com uma pessoa a partir da perfeição do outro, saiba, você é um invejoso mudo. Você é um fracassado, você é um invejoso mudo que não admite que alguém seja superior a você. E o que você quer, o que você está querendo no final das contas, quando você está olhando alguém, você está olhando alguém, você está acompanhando alguém, seja o teu marido, seja a tua esposa, seja um ídolo, seja um influenciador, seja um político, qualquer pessoa. Se você está olhando para essa pessoa e na primeira coisinha que ele erra, no primeiro deslize, na primeira espinha que aparece na cara dele, na primeira opinião, que é um pouco diferente da tua, você fala, ah, mas também, né? Olha como é que ele pensa. Mas também, olha como é que ele pensa. Saiba de uma coisa, você é um invejoso mudo. Você é um invejoso. A sua alma está corrompida por esse elemento chamado inveja. Isso vai te levar para o buraco, meu filho. Saber reconhecer virtude, saber reconhecer superioridade, saber reconhecer grandeza, naqueles que, de fato, são mais virtuosos, são maiores, né? São melhores do que você, é o primeiro elemento para você poder progredir na vida. É o primeiro elemento para você poder abrir a janela e respirar com tranquilidade. Não seja oprimido pela superioridade dos outros. A superioridade dos outros é boa para você. Preste atenção nisso que eu estou falando. A superioridade dos outros não é para te afundar. Existe gente melhor do que você, existe gente mais bonita do que você, existe gente mais inteligente do que você para te elevar, meu filho. Não é para te afundar, é para te elevar. É para você poder olhar para essas criaturas e falar, porra, dá para ser um ser humano superior, dá para ser um ser humano melhor do que esse que eu tenho sido até hoje, você está entendendo? É para isso que tem gente melhor do que a gente nesse mundo. É para isso que tem sempre alguém mais inteligente que a gente. É para isso que tem sempre alguém mais bonito. É para isso que tem sempre alguém mais forte. Alguém mais articulado. Para a gente poder olhar para essas pessoas e falar, porra, graças a Deus, eu não estou fadado a ser essa bostinha que eu vim sendo até hoje. Eu posso melhorar. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa que esse cara é melhor do que eu. Para com essa mania de olhar para uma pessoa melhor do que você, uma pessoa que estudou mais, uma pessoa que é mais forte que você, uma pessoa que é mais bonita que você, uma pessoa que é mais saudável que você, uma pessoa que é mais engraçada do que você, e ficar na expectativa do primeiro deslize, pra poder falar assim, ah, olha lá também, né, mas o que adianta, né, como a Lara tava falando ontem, o que adianta, né, ser tão bonito, né, se tem essa opinião sobre religião? O que adianta, né, ser tão esperto, se tem essa opinião sobre relacionamento? O que adianta? Olha só, meu filho, adianta muita coisa, sabe o que adianta? Adianta que essa pessoa é superior a você em tudo, inclusive nesse defeitinho que você tá apontando, inclusive no tal defeitinho que você tá apontando, você tá entendendo? Você reconhece o defeito do outro porque ele tá aí no teu peito, no teu coração, você é tão bosta quanto ele, inclusive no defeito, só que você não é melhor do que ele na qualidade dele, você tá entendendo? Esse é o ponto, esse é o ponto, presta atenção, essa inveja, essa inveja que te faz pequeno, essa inveja que faz você ficar pobre, essa inveja que faz você ser burro, essa inveja que faz você ser feio, é essa inveja que esmaga a tua alma, essa inveja que esmaga a tua alma, preste atenção, a inveja muda, é a coisa que mais corrói a alma do ser humano, para com isso, faça uma análise, se você tem essa mania de ficar olhando pro outro, o outro cara tá te dando tudo, o outro tá te entregando coisa pra cacete, o outro te ama, só que no primeiro deslizezinho dele, ah, mas ele não esquentou minha panqueca, ah, mas não botou minha panqueca no micro-ondas, então eu acho que eu vou me separar dele, porra, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a mulher acorda, a mulher te ama, a mulher faz tudo por você, a mulher cuida dos teus filhos, a mulher trabalha, a mulher sai de casa, aí porra, porque a mulher, sei lá, dormiu de calçadinhas dois, três dias seguidos, você já quer, ah, acho que ela não me ama mais, porra, isso é inveja, meu filho, você não tá aguentando a superioridade do outro, você é um recalcado, você é um invejoso, para com isso, você tá entendendo? Você tem que olhar pra pessoa, preste atenção como é que faz, você olha pra pessoa, e agradece a Deus que tem alguém melhor do que você, que convive contigo na mesma cama, você tá entendendo? Que convive contigo no mesmo quarto, que convive contigo na mesma casa, que aparece de vez em quando, e fala umas coisas maravilhosas pra você melhorar, é isso que você tem que fazer, você tem que agradecer a Deus que tem esse tipo de gente no mundo, porque essas pessoas no mundo, são aquelas pessoas que brilham, iluminando as nossas trevas interiores, são aquelas pessoas que aparecem no mundo, jogando um raio de luz naquela miséria que a gente tem sido até hoje, se não tivesse sido as pessoas boas que eu convivi até hoje na vida, teve gente muito boa, muito inteligente, muito bonita, muito superior, muito generosa que eu convivi, e que me deram um monte de coisa, você acha, olha só, isso é uma coisa que eu aprendi cedo, tem gente que eu convivi, que talvez tenha até defeito, você sabe por que eu não sei se a pessoa tem defeito ou não? Porque eu não fico olhando pra isso, eu não fico procurando isso, você tá entendendo? O pessoal adora falar mal do Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho, isso, Olavo de Carvalho, aquilo, você quer saber uma coisa do Olavo de Carvalho? Eu nunca, jamais procurei um defeito nele, sabe por quê? Porque eu não vou ganhar nada com essa porra, não vou ganhar, olha só, eu sou absolutamente grato, agradecido, ele foi uma pessoa generosíssima na minha vida, me acolheu na casa dele, quando eu não tinha um puto no bolso, e me sustentou lá por três meses nos Estados Unidos, não perguntou quem eu era, de onde eu vinha, só me ensinou generosamente as coisas que ele sabia, você acha que eu vou ficar vendo? Se o sujeito tem defeito, eu vou mandar pra puta que pariu alguém que fale mal dele, sempre, porque esse elemento chama-se gratidão, esse elemento importante que a gente tem que guardar no nosso coração, a gente de fato, a gente de fato tem que ser grato e agradecer aos nossos mestres, agradecer aquelas pessoas que nos deram coisas, agradecer aquelas pessoas que são melhores do que a gente, mesmo que ela não tenha já dando em primeira pessoa, a pessoa não tá dando em primeira pessoa pra você, mas você vai lá e agradece, você tá entendendo? Você vai lá e agradece, pronto, é assim que se faz na vida, não procure defeito, olha só, uma outra coisa que é muito terrível no Brasil, parem com essa mania, essa mania é feia, essa mania é feia, sabe qual é a mania? A mania é o seguinte, olha só, o Dario é muito meu amigo, então eu posso falar mal dele, eu posso falar mal dele, sabe por quê? Porque ele é meu amigo, ele sabe que eu amo ele, então tá o Dario aqui, então tem uma rodinha, eu começo a fazer piadinha dele, ah, mas o Dario também, mas o Dario isso, o Dario aquilo, cara, isso é horroroso, isso é inveja, meu Deus do céu, para de ficar falando mal das pessoas que vocês amam, para de ficar falando mal dos amigos de vocês, porra, para com isso, não é pra fazer esse tipo de coisa, isso é inveja da grossa, isso é inveja feia, isso é inveja braba, não faça isso, amizade, meu filho, é você sustentar o outro e cobrir os defeitos dele, não é ficar expondo os defeitos dele, isso é perversão mental, isso é neurose de brasileiro invejoso, não é assim que se faz, não é assim que a gente fica amigo de ninguém, não é assim que se sustenta amizade, isso é feio pra burro, quando tá numa rodinha de gente e com um amigo, né, haha, e graças a Deus, começa a falar mal do outro amigo, bicho, é pra você sair, pra mandar o cara ficar quieto, para com esse negócio, porra, não é pra fazer isso, isso é feio, isso é uma corrupção do espírito, isso é uma corrupção da alma, é pra você estar numa roda com um amigo teu e falar bem dele pros outros, é mostrar as qualidades dele pros outros, jamais faça isso, jamais faça essa coisa, isso é uma compensação neurótica, isso é uma compensação neurótica da pobreza de espírito, você tá com essa pobreza de espírito, você faz uma compensação neurótica, falando mal do teu amigo que você ama, isso é terrível, isso é uma corrupção da alma, para com isso, é pra você falar que a pessoa é boa, é pra você falar que a pessoa é ótima, é pra falar como essa pessoa já te ajudou na vida, falar o que você aprende com ela, sabe por quê? Porque quando você faz isso, meu filho, os dois ganham, você ganha, porque você não afunda nessa tua inveja recalcada, nessa compensação neurótica, da tua baixa autoestima, dessa bosta que você menciona até hoje, e a outra pessoa melhora, que mesmo que essa pessoa tenha algum defeito, sabe o que acontece quando você fala bem dela? Essa pessoa olha praquilo que ela tem de luminoso, olha praquilo que ela tem de bom, e ela também melhora, é assim que você educa filho, por exemplo, você vai ficar falando pro teu filho toda hora que ele é um bosta, você vai ficar falando pro teu filho toda hora que ele faz de errado, não faça isso, realce as qualidades daquele sujeito, daquele teu filho, sabe por quê? Isso é um princípio psicológico, ele vai olhar pra aquela coisa que ele tem de bom, e vai melhorar, e o que ele tem de bom, vai sobrepujar, vai envolver, vai cobrir aquilo que ele tem de ruim, a pessoa melhora, isso é um princípio psicológico óbvio, a pessoa olha pra onde você tá olhando, isso não é nem teoria jihadiana não, isso aqui é o princípio psicológico mais básico do mundo, você tá entendendo? Então para com essa mania, essa mania é feia, amizade é pra você fazer o bem pro teu amigo, você não ganha um direito de falar mal dele, você não ganha um direito de ser um filho da puta, só porque você é amigo dele, você tá entendendo? Isso é coisa de maluco, isso é coisa de você te ver toda hora, vamos parar com esse negócio, vamos parar com esse negócio pelo amor de Deus, tá? Então olha só, isso aqui é o princípio da inveja, a inveja corrói a alma, a inveja corrói a alma, sabe quem sai perdendo? É você, quando você tá seguindo, que era esse assunto que a Lara tava falando ontem, quando você tá seguindo uma pessoa, você tá seguindo ali, né, um digital influencer, você tá seguindo um pastor, você tá seguindo um médico, você tá seguindo uma nutricionista, você tá seguindo um blogueiro fitness, e no primeiro deslize dele, no primeiro deslize dele, né, você fala, ah, mas também, agora eu vou deixar de seguir o cara, você é um idiota, só porque só você vai perder, meu filho, só você perde, você tá entendendo? O sujeito grava 200 lives, o sujeito faz 6.900 posts, aí dois posts, e você não concorda, você fala assim, ai, mas também olha como é que ele pensa, sabe qual é o nome disso? Isso é inveja, é inveja o nome disso, você não tá preparado pra saber que tem gente que de fato estudou mais do que você, que de fato é melhor do que você, é simples assim, isso não é arrogância, isso é verdade da vida, tem um monte de gente melhor do que eu, você tá entendendo? Tem um monte de gente que é pior do que eu, isso é verdade da vida, a gente não é igual, não existe igualdade, existe uma hierarquia, a inteligência é hierárquica, a beleza é hierárquica, você acha que você é bonito igual a todo mundo, meu filho? É claro que não, bota a Gisele Bündchen aí do teu lado, e ela é mil vezes mais bonita que você, né, bota lá o Rodrigo Wilbert do teu lado, porra, ele é mil vezes mais bonita, é uma mão da porra, mas isso existe, isso existe, existe gente que é mais bonita, não tem essa coisa, a beleza é democrática, não é democrática, tem gente que é mais bonita que você, durma com isso, é ótimo, sabe por quê? Porque você pode olhar, como é que eu chego lá, como é que eu me aproximo da Gisele Bündchen, como é que eu me aproximo do Rodrigo Wilbert? Ah não, eles não são modelos de beleza pra mim, que eu não vejo gente caucasiana, beleza, mas tem gente negra que também é mais bonita que você, minha filha, tem gente ruiva, que é mais bonita que você, vai ter gente nipônica, oriental, que é mais bonita que você, isso é a vida, é assim, a beleza é um elemento estético, a beleza, ela tem os seus elementos estéticos de objetividade, dá pra gente ver que é mais bonito, dá pra gente ver que é mais inteligente, dá pra gente ver quem é melhor, quem é mais bom, né, é assim que funciona, não se oprima com isso, agradeça a Deus que tem gente que é assim, e você pode emular, o que que é emulação? A emulação é muito diferente da inveja, a emulação é, porra, o Olavo de Carvalho é mais inteligente do que eu, eu quero ser igual a ele, é isso, você vai, só que você não inveja o cara, qual foi o espaço que ele deu, né, o que que tá prestando atenção? Como é que eu vou e chego lá? Isso você faz, isso é emulação, porra, isso é emulação, você tá entendendo? Esse é o ponto, não inveja, pra que você vai invejar a pessoa, você tá entendendo? A inveja, ela só te diminui, meu filho, a inveja não te melhora, ao invés de fazer ser uma pessoa ainda pior do que você já é, sabe por que? Porque você não muda, você fica chato, ninguém, ninguém concorda, verdadeiramente, com o que você tá falando de uma pessoa, você tá entendendo? Porque todo mundo sabe, no fundo, que você tá sendo invejoso, e que a outra pessoa que concordou, tá sendo invejosa também, isso corrompe as relações, corrompe as relações, então cerque-se, envolva-se de gente bonita, envolva-se de gente inteligente, né, cerque-se de pessoas que são melhores, são superiores moralmente a você, você tá entendendo? E inspire-se com ela, emule-as, você tá entendendo? Você vai emular essas pessoas, a tua loja vai melhorar, o teu comércio vai melhorar, a tua família vai melhorar, a tua empresa vai melhorar, tudo começa a melhorar, meu filho, porque você começa a melhorar também, a inveja, a inveja é uma compensação neurótica, pra essa tua baixa autoestima, e você quer saber o que mais? A tua baixa autoestima tem razão de ser, porque você não vale nada mesmo, porque eu também não vale nada mesmo, você tá entendendo? A gente estima, aquilo que é estimável, estimar é gostar, é querer estar junto, é estar perto, você tá entendendo? A gente só quer estar perto, só quer amar, aquilo que é amável, enquanto você continuar sendo esse invejoso, recalcado, a tua autoestima não vai aparecer, você vai ter uma baixa autoestima, necessariamente, quem ama aquilo que é corrompido, quem ama aquilo que é fedido, quem ama aquilo que é podre, quem ama aquilo que é pequeno, ruim, desforme, ninguém, é assim que a tua personalidade tem sido, até hoje, por causa da inveja, por causa da inveja, pare de invejar, quando um sujeito realmente superior, quando um sujeito realmente superior aparecer, cometendo um erro, olha só, eu tô falando de um erro objetivo, eu tô falando de uma opinião diferente da tua não, meu filho, porque opinião diferente, você não precisa, olha, opinião diferente, opinião diferente, preste atenção, não é nem pra você questionar muito, sabe por quê? Porque um sujeito superior, imagina só, Olavo de Carvalho, porra, tem 71 anos na cara, estudou igual um condenado, sabe coisa pra cacete, conheceu o meio mundo, se ele tem uma opinião diferente da minha, a primeira coisa que eu vou pensar, não é que ele tá errado, porra, é que eu tô errado, você tá entendendo, ele viu algo que eu não vi, mas isso é óbvio, mas isso é a coisa mais óbvia do mundo, isso é humildade, porra, o cara tá anos dois na minha frente, tá décadas na minha frente, o que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto, eu vou, porra, com calma, analisar aquela situação, agora, pode ser que ele tenha dado uma opinião objetivamente errada, objetivamente errada, falou algo realmente errado, nesse caso em concreto, você não fala nada também, você cobre lá a coisa, você não vai fazer, ali, 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 o que adianta ser tão inteligente, se fala isso não sei de quem? Fica quieto, fica quieto, não vai falar nada, porra, é uma vírgula, é uma vírgula na vida dele, é uma vírgula na personalidade dele, é uma vírgula na obra dele inteira, tá entendendo? O que acontece é que, em geral, vocês não estão nem sendo recalcados com coisa objetivamente errada, é com opinião diferente, opinião, é só opinião diferente, meu filho, de uma coisa que você provavelmente nem investigou direito, você nem sabe direito a raiz daquilo tudo, você tá entendendo? Então calma, baixa a bola, faz voto de pobreza em matéria de opinião, melhore com as pessoas que são melhores do que você, enalteça-se com as pessoas que são, são de fato mais belas, mais sábias, mais morais do que você, né? Eu faço isso, isso é isso que eu faço diariamente, a inveja, preste atenção, a inveja tem vida própria, se a gente não presta atenção nela, ela toma conta da gente, então você tem que prestar atenção todo santo dia, é assim que se presta atenção, é assim que se presta atenção, começou com um comentáriozinho, jocoso sobre amigo, né? Tá querendo pegar o primeiro erro de marido, o primeiro erro de filho, o primeiro erro daquela pessoa que tava te ajudando até então, saiba, você é um invejoso, mas tem, mas tem conserto, tudo na vida tem conserto, até a hora da morte tem conserto, não é que a gente conserta isso? Amando, cobrindo os erros objetivos daquela pessoa que é superior a gente, é assim que a gente faz, voto de pobreza em matéria de opinião, fica quieto, cala a boca, aprende com quem é melhor, melhora, né? Melhore, melhore esse, e melhore o ambiente que tá ao teu redor, é assim que se faz, para de ficar falando mal dos outros toda hora, isso é feio demais, minha gente, isso é feio demais, então é isso aí, muito obrigado pessoal, o cara bateu 2.200 pessoas aqui hoje, no Instagram, 270 pessoas aqui no Facebook, parabéns, excelente, tamo junto, Lara, muito obrigado, muito obrigado a presença de todos aí também, Paulinha também tá aí da Beleza Cura, eu vi uma galera aqui, depois eu vou ler os comentários, e as mensagens de todo mundo, Patrícia Rocha aqui também com a gente, Maris, Thiago, perfeito pessoal, então é isso, fiquem com Deus, um abraço, e até amanhã, tchau, tchau pessoal.